Bom dia, bom dia, bom dia. Hello, hello, hello. Tem passeio hoje? Tem, sim, senhor. Pessoal, esse é o condomínio que eu vou trabalhar hoje. É um condomínio de casas mais velhas. E eu vou dar uma voltinha só pra vocês terem uma noção. Olha só, são casas mais antigas. Esse cliente aqui morava há umas três milhas lá de casa e mudou pra cá. Hoje eu tô em Sand Springs. Só pra vocês terem uma noçãozinha e ver um pouco a diferença dos condomínios. Eu já mostrei uns dois aí pra vocês. Aí aqui tem rotatória também. E olha o tipo das casas. Olha só, vou dar a volta aqui. Só pra vocês terem uma noção. A casa desse cliente era uma casa bem linda. No condomínio, bem bacana lá perto de casa. Aí ele vendeu e comprou uma casa velha aqui. Ele tá reformando aos poucos, tá ajeitando. Mas é uma casa bem velha, bem feia. Totalmente diferente da outra casa dele, que era muito linda. Eles têm, assim, muito bom gosto com as coisas. Mas, por algum motivo, eles venderam a casa lá por 800 mil dólares. E devem ter pago bem mais barato nessa aqui. Vou entrar em outra ruazinha aqui. Só pra vocês terem uma noção. São casas bem mais antigas. É um condomínio bem, digamos assim, velho. Aqui tem outra rotatória, olha. Aqui são casas grandes, tá? Essa casa do meu cliente é uma casa bem grande. E olha, eu tenho dois clientes nesse condomínio aqui. Vocês veem que são casas bem grandes. Eu sei que vocês gostam de passear. Hoje, só dar uma volta rapidinho com vocês. Você vê que você não vê ninguém na rua, né? É tudo muito tranquilo, não tem carro. Mas muita gente trabalha em casa. Esses clientes mesmo, eles trabalham em casa. Tanto ele quanto ela. Então, quando eu chego, eu vou direto pro basement. Limpo o escritório dele. E aí, ele fica lá fora, arrumando o resto das coisas. E depois, eu limpo o escritório dela. E aí, eles ficam trancados lá e eu não dou mais notícia deles. Ó, de vez, quando a gente vê alguém passeando com criança, com cachorro. E essa vibe, assim, bem tranquila. Hoje é sexta-feira. Eu só tenho uma casa. É uma casa bem grande. Bem... Mas é tranquila. Essa mulher tem quatro filhos. Então, nem preciso falar pra vocês o tanto de brinquedo que tem nessa casa, né? Então, olha só. Bem tranquilo. Bem bonito. Tem uma outra rotatória aqui embaixo. Esse condomínio aqui não tem saída. É uma... Você sai pelo mesmo lugar onde você entra. E todos têm essa rotatória nos fundos, olha. Onde você vai, dá a volta. Então, não tem saída. Não é aquele condomínio que você vai sair em algum lugar. Ele sempre acaba em algum lugar. E aí, gostaram? Olha só. As casas são muito parecidas. E eu vou ficar por aqui porque eu já tô chegando. Espero que vocês tenham gostado do passeio de hoje. Beijos pra vocês. E ficam com Deus. Esse aqui eu tô em Sand Springs. Pertinho de Marieta. Beijos pra vocês e fiquem com Deus.